A CIDADE NO BRASIL Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Derrama sobre nós, ó Pai, a tua graça e misericórdia, capacitando-nos a enfrentar cada obstáculo com fé e determinação. Que possamos confiar plenamente em teus planos para nossas vidas, sabendo que tudo coopera para o nosso bem, conforme Romanos capítulo 8, versículo 28 nos ensina. Senhor, em momentos de incerteza, buscamos em ti a paz que excede todo entendimento. Como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que esta paz nos console e nos guie, mesmo nos momentos mais difíceis. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a tua vontade, buscando a justiça e a bondade em todas as nossas ações. Que o nosso testemunho reflita a tua glória e a tua santidade, para que outros vejam em nós a luz do mundo, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 14. Senhor, neste momento de comunhão, elevamos nossos corações a ti em oração. Sabemos que, mesmo nos momentos mais sombrios, podes trazer luz e esperança às nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que nos fortaleças com tua presença constante e nos guies pelo caminho da retidão. Concede-nos, Senhor, discernimento para tomarmos as decisões corretas e coragem para enfrentarmos os desafios que surgirem à nossa frente. Que a tua sabedoria seja nossa bússola, orientando-nos em todas as situações. Senhor, sabemos que és o Deus que opera milagres, capaz de transformar vidas e restaurar o que foi perdido. Pedimos, portanto, que derrames tuas bênçãos sobre aqueles que estão em necessidade, trazendo cura aos enfermos, consolo aos aflitos e provisão aos necessitados. Que cada dia vivamos em gratidão por todas as tuas maravilhas e nos esforcemos para viver uma vida que te glorifique em tudo o que fazemos. Que as nossas palavras e ações sejam um reflexo do teu amor, para que possamos atrair outros para a tua presença. Senhor, confiamos em ti e depositamos nossas vidas em tuas mãos poderosas. Que a tua vontade seja feita em nós e através de nós, para a tua glória eterna. Em nome de Jesus, amém.